Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro a céu Falar dessa pessoa que eu amo tanto, que é minha mulher É muito fácil e às vezes muito difícil Porque são várias mulheres numa só Além de ser minha mulher, ser a mulher que eu desejo, que eu amo, que eu sou apaixonado Também ser uma excelente mãe como ela é Uma amiga extraordinária que sempre me dá muito apoio Muitas vezes eu sei que sou um cara cabeça dura Mas muitas vezes acabo deixando desse lado Porque a falma é a minha razão Ela chega em mim e fala Peraí, vai devagar, não é assim Opa! Agora não dá pra falar mais Eu tô vivendo realmente, aproveitando a música que a gente gravou agora Um sonho de amor com essa mulher Há quase 12 anos Quase 13 13 anos É porque teve um ano que foi escondido, né amor? Foi Lindo, te amo De amor As noites sabem como eu te esperei E aí? Não vou brincar ninguém Eu tô vivendo realmente, né amor? Eu tô vivendo realmente, né amor?